Olá, meus queridos amigos! Enquanto nós temos o caos em Viena, na Áustia, nós estamos à frente da montanha mais alta da Alemanha, a chamada Zugspitze. Linda como sempre, nós já estivemos lá em cima, eu e meu filho, nós fomos a pé subir ali, levamos um bom tempo, 20 quilômetros. E enquanto na Viena nós temos o caos, e agora então um político pediu, proteja a população, gente. E ele apelou pelo envio do exército federal às ruas de Viena. E nós temos mais um exemplo que marca a nossa grande mudança que nós estamos tendo aqui na Europa, claramente. E aquele que não pensa que o Caio fala toda a vida o que realmente acontece, que vê as coisas diferentes, Tem hoje um exemplo de um político da FPU, parecida com a alternativa para a Alemanha, que apela para colocar o exército nas ruas da Viena, gente. E talvez nós temos alguns seguidores que acompanham a gente da Áustria. O que vocês acham da situação atual? Atual, atualmente nós temos muitos assaltos, muitos ataques de faca também em Viena, gente. Mas antes de ir mais fundo nesse assunto, falo mais uma vez para vocês que nós temos um canal no Telegram, convido a vocês a se inscreverem, link debaixo desse vídeo. Mas, gente, nós não tratamos criptomoedas, tá, gente? Porque existem canais paralelas que usam a minha imagem, o meu nome, para tentar vender, fazer negócios com você através de criptomoedas, etc. Não é o meu ramo, gente. O meu ramo são os assuntos que nós publicamos aqui nos nossos vídeos, tá? Então, tenham cuidado, bastante cuidado, gente. Nós temos muita gente que se aproveita e vai nessa onda e aproveita de bons nomes e quer sujar os nomes, tá? Mas, mais de cada segundo estudante, aluno da Viena, não fala alemão, gente. Mais de 50%. A atual situação de segurança em Viena levou a uma exigência impressionante por parte do FPE. O líder da FPE da Viena, Dominic Nepp, defendeu veementemente a implantação do Exército Federal nas ruas de Viena, gente. Vocês já pensaram? Exército? Parece, sim, que nós estamos falando de algum país, país como Nicarágua, como Guatemala, onde nós já tivemos e vimos realmente o Exército nas ruas, né? Mas não, nós estamos falando da Viena, da Áustria, gente. Assim que está a situação, tá? E ele, então, defendeu isso de colocar o Exército Federal nas ruas de Viena, especialmente nos chamados pontos críticos de crimes. Isso surge um contexto de aumento das taxas de criminalidade que atingiram proporções preocupantes na cidade, gente. Meu Deus, onde nós chegamos aqui na melhor Europa de todos os tempos? Ele não entende mais as reclamações do prefeito, Michael Ludwig, de que não há polícias suficientes. Viena precisa de 1.500 policiais adicionais, gente. A situação está se agravando, meu Deus do céu. E ainda tem pessoas que não vêm. Eu falei ontem com um vizinho nosso, meu Deus do céu, ele ainda defendeu esse pessoal, porque eles têm um passado difícil, etc, etc. Meu Deus, onde nós estamos, gente? Essa população não acorda, gente. Ele enfatizou que a segurança e a ordem pública na capital federal não estão mais garantidas, gente. Principalmente diante dos violentos confrontos entre grupos estrangeiros, gente. Isso quer dizer o quê? Esses dias, já falei num vídeo nosso, da polícia de Berlim, que desiste, gente, que desistiu. E agora nós temos as informações de Viena, onde o caos também está a se espalhar, gente. E aqui só há uma solução se o Estado falhar completamente. Que pedimos uma intervenção emergencial do Exército Federal como medida imediata. O prefeito Ludwig pode fazer isso. Ele pode fazer, quando há dificuldade na segurança pública, ele pode fazer um pedido para o governo, para ele lançar o Exército para a cidade. Nós estamos falando da Áustria, gente, da Viena, gente. Onde nós estamos? Meu Deus, isso é tão triste, isso é chocante. E ainda tem pessoas que nós precisamos de migração. Sim, precisamos. Mas nós também podemos escolher, porque países que nem a Alemanha, que nem a Áustria e muitos outros, eles podem escolher quem entra aqui. Isso nós esquecemos. Nós oferecemos muita coisa. E nós podemos dizer, não, nós precisamos dessas, dessas, dessas e dessas pessoas. Não, mas isso ali, nos atuais políticos, não chegou ainda. Os soldados devem ser destacados para locais críticos do crime. Como o parque no Reumannplatz ou no Distrito 20, gente. Da mesma forma que protege as embaixadas, também pode proteger a população normal. de Sineb. Meu Deus do céu. Nós precisamos de proteção, agora já militar, se a gente escuta esse político. A publicação dessa exigência surge no momento em que a confiança na polícia e outras forças de segurança está a ser testada. Não é apenas o partido FPE que pressiona pela mudança, mas muitos cidadãos estão preocupados com a sua segurança na vida cotidiana, gente. É? Isso é o novo normal aqui, gente. E por que? Por que se abriu as portas e continua sendo mantido aberto? A população vinenense é ambivalente quando há essa ideia. Embora alguns reconheçam a necessidade de uma presença militar mais forte, outros alertam para a militarização da vida cotidiana e as consequências a longo prazo de tal medida. Gente, as consequências, pois é. Não precisava haver essa consequência se os governos tivessem agido no passado de forma diferente. Mas não agiram, gente. Não agiram. E agora nós estamos nessa situação, tá? Eu tenho mais um, poderia falar também da Bélgica, mas isso eu vou deixar para o outro vídeo, tá, gente? Então, o momento realmente está crítico. Os críticos questionam se o envio das tropas amadas é realmente a resposta certa para os problemas complexos que Viena enfrenta. É, talvez a gente falhou, né? Na integração dessa pessoa, né? Ou dessas pessoas, né? Talvez, novamente, a sociedade em si tem culpa porque não fez o suficiente, né? E agora nós temos esses problemas. Então, tem muita gente que acha que não fizemos o suficiente, a gente ainda deveria fazer mais e a situação é muito complexa. Não, gente. A situação se tornou complicada, gente. E isso porque a gente não exigiu certas coisas que muitos outros países exigem na hora de pessoas querendo entrar e ficar, né? Aqui, infelizmente, é diferente e mudou muito e está mudando dramaticamente. E hoje nós temos mais um exemplo que apoia tudo aquilo que o Caio disse que veio de um político que exigiu a exigência, que exigiu a presença militar nas ruas de Viena. Logicamente, não em toda a Viena, mas existem certos bairros, certas partes que precisam ser protegidos onde realmente deveria colocar o exército. Gente, essa é a nova realidade, dessa vez, da cidade de Viena, capital da Áustria, gente. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu! Tchau!